A Porto Alegre vai ganhar um centro de eventos. Três locais da capital estão concorrendo para sediar o empreendimento. Uma vista privilegiada, área verde em combinação com o Guaí. Tereza é uma das áreas cotadas para sediar um centro de eventos com capacidade para 10 mil pessoas na capital. O projeto da obra será de Oscar Niemeyer, um dos mais renomados arquitetos do país no exterior. A ideia do governo gaúcho é viabilizar a proposta a partir de uma parceria público-privada. Na próxima semana o escritório de arquitetura de Niemeyer deve apontar a área escolhida. Mas se depender da mobilização nas redes sociais, o Morro Santa Tereza já está eleito. Este professor de literatura foi quem lançou uma campanha na internet. É um patrimônio ambiental que nós temos que preservar e que de alguma maneira esse projeto signifique melhora das condições de vida da população em torno do Morro Santa Tereza. Um centro de eventos no Morro Santa Tereza vem se agregar, por exemplo, a Fundação Iberia Camargo. Temos também o Beira Rio, que vai ser totalmente remodelado, embelezado. Então temos uma linha que vai desde o Centro Histórico até a Fundação Iberê, com obras de qualidade, com obras de arquitetura moderna, todas elas, e que vai trazer uma riqueza para Porto Alegre que nós não tínhamos há muitos anos atrás. As outras duas áreas que também concorrem são o Centro Vida na Zona Norte e a Doca Turística no Cais do Porto. O custo do projeto, que vai ser autossustentável, depende do local selecionado. Para a Secretária Estadual de Turismo, o Centro de Eventos, que terá aproximadamente 80 mil metros quadrados de área construída, vai atrair turistas, mas sem esquecer dos moradores de Porto Alegre. Um equipamento desta natureza, ele serve para os visitantes, para os turistas virem aqui para participar dos seus simpósios, congressos, eventos que acontecerão, mas ele tem um diálogo especial com a cidade que acolherá este Centro de Eventos, essa Ágora da Democracia, como um atrativo turístico dos gaúchos. Governo Federal vai liberar 1 milhão e 900...